Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje estamos em Ipanema, na rua Vinícius de Moraes, na quadríssima da Lagoa, realmente muito colado à ciclovia, ao parque, muito pertinho também da praça Nossa Senhora da Paz, do metrô, pertinho da praia, farto comércio condução. Eu vou mostrar para vocês hoje esse apartamento de 125 metros quadrados. São dois quartos, uma suíte, três banheiros no total, prédinho pequenininho, de poucas unidades, apenas um lance de escada, prédio estilo europeu e um apartamento com peças enormes, que eu vou mostrar em detalhes para vocês. Vamos começar então com esse salão. Temos um belo living aqui, que por si só já fariam dois ambientes, mais um ambiente de jantar destacado. Temos esse vitrô aqui, muito charmoso, pé direito impressionantemente alto, bastante marcenaria planejada, ambiente de jantar. Deixa eu mostrar outro ângulo aqui. Inclusive daqui eu consigo mostrar a proximidade com a lagoa e a montanha ao fundo, bastante verde. Inclusive uma observação aqui na sala de jantar muito importante a ser feita, né? Toda essa marcenaria, toda essa estante muito bem planejada, é de jacarandá. Eu acho realmente uma madeira espetacular. Olha só que maravilha! Além do janelão do living, a janela da sala de jantar e o vitrô, né? Aqui você tem a opção de fazer uma... colocar floreira, né? Para fazer um jardim. Fica bonito aqui na grade. Outro ângulo do living. As sancas originais foram mantidas, muito charmosas. Temos uma estante planejada aqui, um nicho com prateleiras de vidro temperado, com iluminação própria. Temos uma porta camarão que divide aqui a parte social da parte íntima. Galeria de circulação para entender a distribuição dos cômodos. Aqui à direita está o acesso da sala, onde eu mostrei. Temos uma primeira porta de armário que atende aqui a galeria de circulação. Sapateira ali. Primeiro quarto, bem grande. Banheiro social completo, que atende a esse primeiro quarto. E a suíte, muito espaçosa lá no final. Vamos lá, só um detalhe. Aos adeptos de cozinhas abertas, creio que você consiga remover essa parede de cá e essa parede de cá para fazer a integração da sua cozinha com o salão. Claro, chamando um profissional para te dizer se pode ou não pode, eu só dou a ideia. Vamos lá. Então, vamos ao primeiro quarto. Primeiro quarto muito generoso, muito espaçoso. Notem que é uma cama queen size, ela está sobrando aqui. Tem espaço de sobra para colocar uma bancada de trabalho e estudo. Notem uma penteadeira do lado de cá, né? Ainda fica uma distância boa entre o pé da cama e os móveis do outro lado, né? Não temos vizinhos nos olhando aqui dos fundos. É uma parede cega, não temos grandes vistas, mas também temos privacidade. São ótimos armários embutidos. São cinco portas bem grandes, mais os maleiros lá em cima, né? Aqui os quartos também acompanhando esse pé direito difícil de achar, né? Esse pé direito altíssimo. Banheiro social, que vai atender o primeiro quarto. A bancada em mármore. Bom, as armárias sob a bancada, espelhos. Tem o teto rebaixado entre liças. O box blindex. Vamos, então, à suíte. A suíte tem um hallzinho de entrada, né? Que garante uma melhor privacidade. Com uma outra sapateira aqui, inclusive. O espaço no dormitório da suíte é realmente impressionante. Você bota a sua super king size com folga nos dois quartos, né? Aqui, então, dá para botar até duas se quiser. Brincadeira, exagero. Olha só, são cinco portas enormes de armários. Talvez isso equivalesse a umas oito portas de um armário padrão. Ainda sobra muito espaço. Olha o espaço que sobra entre o pé da cama e a janela. Mesmo esquema aqui. Parede cega. Sem vizinho te olhando. Privacidade. Piso em taco muito bonito. O apartamento todo. Banheiro da suíte. Banheiro da suíte é mais espaçoso. Todo espelhado. Deixa eu mostrar melhor aqui. Uma bela bancada em mármore. Essa bancada em mármore branco, inclusive, está impecável. Boas armários sob a bancada. Mais uma prateleirinha ali de apoio. Espelhos. Espelhos fazem um L. Temos ventilação e iluminação naturais. Mais uma prateleira lá em cima para decorar. Dispenser de roupa suja, do lado de cá. E o box bem espaçoso. As prateleiras de mármore vão acompanhando todo o banheiro, né? Aqui em cima. Como sancas. Como se fossem sancas de mármore. Box bem espaçoso. Vamos, então, à cozinha. Quando acessamos a cozinha, já damos de cara aqui com uma bela despensa. Com vidros... Com a porta em vidro assado, estilo francesa, né? Com prateleiras de mármore. Uma belíssima despensa ou cristaleira. Todos os móveis, os armários da cozinha são novos. Tem menos de seis meses de uso, tá? Então, esses armários sob a bancada e acima da bancada. Inclusive, um deles tem um escorredor, né? Embutido. São novinhos, gavetas. Uma bela bancada em granito com a parte úmida separada da seca. Eu acho isso muito importante. Saída de água para filtro. Espaço para fogão grande. Ali temos a porta de acesso de serviço. É um prédio muito charmoso, com escada social e escada de serviço. Espaço para uma mesinha, para café da manhã. Refeições rápidas. Espaço para geladeira duplex grande. Janelão aqui, trazendo bastante ventilação e iluminação naturais para a cozinha. Outro ângulo aqui. Os armários têm, inclusive, uma mini adega ali no cantinho. Essas são as paredes que eu comentei que, eventualmente, poderiam ser retiradas, né? Numa intervenção de integração da cozinha com salão. Claro, com aprovação de um profissional. A área de serviço destacada da cozinha. Aqui você já consegue escondê-la. Colocar uma porta ou uma divisória do seu gosto. Espaço para máquina de lavar grande. Tanque. É um prisma bem claro, bem ventilado. Ótimo para secar roupa. Temos, inclusive, um secador de teto bem grande. Um aquecedor grandão automático, moderno, com ajuste digital da temperatura da água. O grandão está aqui na área de serviço para atender a casa toda, como deve ser. Temos aqui ótimas dependências de serviço, que, inclusive, pelo que eu dei uma olhada por alto. Claro, tem que chamar um profissional. Creio que se você matar o seu banheirinho de serviço, você consiga abrir uma porta ali para a galeria de circulação, transformando esse ambiente aqui num bom home office. Já que você tem dois banheiros completos lá para dentro, eventualmente, você pode abrir mão desse terceiro e fazer aqui uma reversão para esse quarto, que é um home office, um quarto de hóspedes. Ele tem um janelão. Dá para colocar ar-condicionado, se quiser. É uma opção extra, né? Lembrando, pessoal, que a todo momento vocês podem dar uma paradinha nos nossos vídeos, tirar do modo tela cheia e acessar na descrição todas as informações pertinentes ao imóvel, como valores, valor de condomínio, IPTU, metragem, todas as informações pertinentes ao imóvel, assim, claro, como o link da Vila Ipanema Imobiliária. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clique no link aqui abaixo na descrição para ter acesso a todas as informações desse imóvel. Não deixe de assistir aos outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo!